ALELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ALELUIA 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 3x3 ALELUIA 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 Como? Como? Moeda Eu acho que vou perder de novo Tô sentindo uma loss aí, velho Beleza, vamos esperar que ele não mata meu urso com uma só Se ele não matamos o urso nesse turno, a gente tá nesse jogo ainda Nice Ok, isso é ok Isso é tudo Hum Hum Eu vou com essa porra aqui mesmo Nunca mais eu vou dormir Nunca mais eu vou dormir Eu vou face Pressionar o dano Afinal ele é wirelock Temos que pressionar esse dano Ok Isso é meio chato de lidar, mas beleza Beleza Não consegue lidar tão bem assim com o meu psicotrol Vamos pressionar o danozinho humilde Ok, minha mão tá uma bosta Quer dizer, tá bizarro né? Esse cara como eu disse, vai ser difícil aproveitar ele no meu deck Posso Bate aqui no próximo turno, eu bato aqui de volta e curar isso aqui Eu não acho que é necessário assim, vamos ver aqui que ele bate Hum Hum Qual é a classe mais câncer na arena? Sacerdote Sacerdote é longe É que tipo É que sacerdote onde gê na arena não é que é câncer É que tem Tem coisa que você enfrenta um sacerdote e fala Bom Não tinha o que eu fazer contra isso, cara Simplesmente não tem Pior que não tem mesmo, velho Hum Interessante Eu posso usar essas trocas aqui Usar raio, curandeiro e iniciado Próximo turno eu vou ter seis manas Aí não vou conseguir curvar muito bem Mas é uma boa play, eu acho Respondo bem a mesa dele Foda Tipo, o sacerdote na arena Mano, se o sacerdote começa em primeiro Ou começa em segundo Moedando no primeiro turno uma criatura duas manas No segundo turno uma outra criatura duas manas Se o sacerdote começa em primeiro Baixa uma criatura duas manas E você não começou moedando uma criatura duas manas Você responde o normal Que é tipo, você abaixar uma criatura duas manas no segundo turno O que hoje em dia na arena já não tá tão fácil assim No terceiro turno ele abaixa talão Daí ele vai ter uma vantagem absurda sobre você O talão, pra quem não tá habituado com uma stream É o... É o... É o... Michael Douglas É o... 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 Isso aqui não Basta muita coisa Poxa aqui Mas não faz sentido Passar isso agora Assim eu jogo melhor em cima de abissal Ooooo Eu Nada morre pro abissal aqui, tá? Ok, isso é meio triste Mas isso é ok até Porque eu tenho iniciativo de mesa ainda Eu tenho uma boa iniciativa de mesa, aliás Eu começo com isso aqui Espero que não tenha abissal Se ele tiver abissal, aí fodeu Agora não vou poder jogar em cima de abissal Hum Esses caras são bem interessantes Golpe sombrio, eu acho mesmo Vamos ver se ele tem abissal Agora se ele tiver abissal, fodeu Misplay, misplay, misplay Não, não foi misplay, galera Então, continuando sobre sacerdote Tipo, ele tem a jogada de talão que você fala Bom, não sei o que eu posso fazer aqui Não tem o que eu posso fazer Ah, me fodi Ah, aí a outra coisa que ele pode fazer Como é que eu lido com isso? Tem uma forma decente de lidar com isso? Esquisito, mano Bem esquisito Deixou uma situação bem esquisita aqui Tem que ser isso mesmo Tem que ser isso mesmo Tem que ser isso mesmo Outra coisa que é difícil jogar em cima é a Poção do Dragão. Como é que você joga em cima de Poção do Dragão também? É uma carta muito difícil de jogar em cima, você não sabe se quer jogar em cima ou não. Porque é época, vai ter alguns decks de sacerdote apenas. E tipo, dá 5 danos em tudo. A maioria das vezes você não vai conseguir jogar em cima. Tá foda esse jogo, hein? Acho que eu vou perder, hein? Eu acho que eu vou perder esse jogo. Que merda, hein? Que merda, hein? Tá foda, hein? Hum... Quem são os 3 que são uma representada brasileira no campeonato? Não sei, cara. Tô sabendo, não. Tem mais porcaria aqui. Caralho do céu. É, galerinha do mal. Tá foda, hein? Falar pra vocês que tá foda, velho. Acho que eu vou tudo face, certo? Se eu ir tudo face... Ahn, bem difícil ele conseguir matar isso. Ele mata isso, ele mata isso, ele mata isso e eu vou ter letal na mesa. Porque eu acho que face is the place, galera. Eu não vou ter letal na mesa. Tô um damage off com o que eu tô falando. Mas, bom, essas trocas eram horríveis pra mim. Eu tinha que face care form. Bom, eu tenho... Um, dois... Três top deck letal. Quatro. Tenho quatro top deck letal. Cinco. Cinco top deck letal. Vamo lá. Cinco cards pra matar ele e isso se ele não tiver uma resposta na mesa. Misplay dele, ele podia ter matado isso. Ele podia ter invertido isso aqui e eles terminariam uma 6-3. Ah, ok. Não fui misplay no final das contas. Ok, vamo perder! Nice! De novo perdi, galera. Bom, eu vou ter que apostar nisso. Acho que é o meu melhor play. Exatamente o que eu tinha medo de acontecer com o seu robô de cura, velho. Eu não posso baixar ele aqui. Isso vai doer, hein? Ele tem letal no próximo turn? Não, ele tem que fazer troca. Bom, eu preciso top deck agora, né? Senão eu tô morto, eu acho. Ah, ele tem 10, 16 de dano exato. Ok, isso pode me salvar. Calvor uma vez na vida. Isso me salva? 10, 14... Pouco provável, mas bora aí. Eu vou baixar isso. Tem alguma coisa de uma mana que me ajuda aqui? Tem o pirata de uma mana que tem letal. Dem VIP? Impressor 1, 2 e 1! U phenomena agora? Tomデ que tem uma mana que está o nossoawa de cura fora da manga en Raiseva. uyamama得 com uma fernada. Entendi, avançor 2, 1, 3, 4. Legenda Adriana Zanotto